Olá bonecos e bonecas aí de casa, bem-vindo ao nosso canal. Vamos colorir a letrinha H divertida com a boneca Simi, vamos lá? A B C D E F G H I J K L M N L P G Q R S T U V W X Y and Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me A B C D E F G H I J K L M N L P Q R S T U V W X Y and Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me A B C D E F G H I J K L M N L P Q R S T U V W X Y and Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me A B C D E F G H I J K L M N L P Q R S T U V W X Y and Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me A B C D E F G H I J K L M N L P Q R S T U V W X Y and Z Now I know my ABCs Olha como ficou linda a nossa letrinha H! Não ficou linda? Curte o nosso vídeo Se inscreve no nosso canal E até a próxima brincadeira bonecos e bonecas Tchau!